Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui agora trazer um vídeo desmiuçando um pouquinho mais o cantinho das meninas, isso mesmo Pra quem não viu o vídeo que eu lancei aqui no canal, que foi mostrando o cantinho das meninas Foi muito pedido desde o início do canal, desde que ele foi ao ar Eu vou deixar o link aqui no box de informação pra você poder conhecer, tá? O cantinho no geral das meninas Mas eu decidi já ir gravar agora pra vocês os locais, tá? Algumas coisas assim, de forma mais minuciosamente pra que vocês possam ver e conhecer Que eu sei que muita gente tem curiosidade, né? Somente quem tá aí na expectativa de receber aí seu novo baby no ar, não é verdade? Então, esse é o vídeo pra você poder assistir e ver as diquinhas, tá? E acompanhar assim os produtinhos, os itens que as meninas têm, tá? Eu vou mostrar pra vocês, no caso, os detalhes dos brinquedos do corredor que fica Dos brinquedos também na sala, que tem dois locais Vou mostrar também pra vocês a mesinha do centro, que fica tipo a mini farmacinha Vou mostrar a área de serviço, que é no caso só o cesto delas E a área que fica os shampoos, condicionador, máscara, hidratação Vou falar um pouquinho também deles, de tudo, tá? Vou mostrar pra vocês também duas maletinhas, que é de roupinhas A outra é de xuxinhas, coisa pro cabelo Então, vou mostrar tudo pra vocês Então, quem tá interessado aí, continue assistindo o vídeo pra poder ver tudo, tá? Acompanhar tudo, foi um vídeo bem legal, bem divertido Foi muito gostoso de gravar Porque as meninas se interagiram A proporção que eu ia pegar nas coisinhas, se não tinha os brinquedos Elas iam pegando pra poder brincar Então, acho que vocês vão até se divertir com o vídeo, tá bom? Então, vem comigo conhecer as coisinhas especificamente, de forma minuciosa Que as meninas têm, de acordo com os cantinhos delas, aqui pela casa, tá? Gente, agora estamos aqui no corredor, tá? E eu vou mostrar pra vocês os brinquedinhos Tem esse daqui, que é uma girafinha, eu acho, né? Parece? Tem esse outro aqui, bichinho, que toca também Que é tipo um pônei, tem um verdinho Tem um roxinho Pera aí, Kiara, deixa eu filmar Aí tem esse daqui, que foi de uma coleção, que faz tudo, tá? Tem um coelhinho Aí tem esse outro aqui Que eu acho que é um cachorrinho Tem esse daqui, que é um macaquinho Deixa eu ver Desse daí Tem esse outro aqui, que eu não sei o que é Tem esse daqui, que é um coloxinho Que já tá no pó da rabião Todo estragadinho Aí tem esse Tá? Que é de bebê, tipo chocalhozinho Tem esse outro aqui, que é de um sapinho A sapinha, né? Tem essa bolinha, que eu comprei na Cobás Quando eu fui em São Paulo É... Tem esse outro aqui Que é bem duro, gente Ele é bom pra tipo pitbull, hot valley, sabe? Pra as meninas é complicado Que ele é cinza, que é um de criança mesmo, tá? Assim Que é um cinho normal O cinho normal Isso daqui é aquele porquistinho super barulhento Tem esse passarinho aqui, que toca também Elas têm vários bichinhos que tocam aqui Foi um negocinho da Páscoa da Nestlé Que eu acho que foi ano passado que ganhamos Tem esse outro aqui Que é um bichinho bem grandinho Que toca também Tem essa corda aqui Que é apropriada mesmo Pros pets Que eles mordem na estraga Que é aqueles brinquedinhos pra praia, sabe? E tem um sapinho Não faz assim barulho nenhum Daqui é a sandália A gente ganhamos na Havaianas Ainda gostam de ficar mordendo Como vocês podem ver Que é uma mãozinha que eu comprei pra criança também Foi um supermercado e trouxe pra elas Isso é um carrinho, tá? Só faz esse barulhinho Tem esse outro aqui que é pra praia também Daquele mesmo kit Tem esse daqui um bico de mamadeira Que ela fica mordendo E tem esse outro aqui, essa vaquinha feinha Que só Tem esse daqui que é um cinho também plástico Bem durinho Tem esse ossinho aqui bem molinho também Que elas amam ficar mordendo Tem aqui a joalhinha, tá? E tem mais esse barulhinho aqui Um telefone que eu comprei de criança também Então São esses, tá? Os brinquedos Que eu deixo Aqui No corredor Pra elas Mas às vezes os da sala Vem pra cá e vê se vem Essa, tá? Não tem isso, não Ela vê isso aqui atrás E melio Fica ali mole Né, mole? Bem, gente Aqui Nessa parte aqui da sala Tá? Que fica as coisinhas de farmacinha As xuxinhas Vou mostrar pra vocês Tem esse cestinho Que eu comprei na Libisqueen Que eu coloquei esse perfume aqui Aí tem escovo E três pentes Aço inox Esse aqui é pintado, tá? Aí tem esse talco aqui Que eu tô amando usar nelas Que é o talco da Mickey e da Disney Que eu até já mostrei em vídeo Tem esse Óleozinho aqui Que é um fluido Reconstrutor Térmico, tá? De cães e gatos Da Petismak Eu gosto de usar Quando eu dou banho Jogo assim nos pelos, sabe? E ali estão esses dois produtos Que é esse daqui Da Organart, tá? Que é cicatrizante Repelente E larvicida Que eles enviaram pra mim Uma caixa enorme Aqui é o Match on Light in Color Que eu gosto de botar aqui Que é pra elas Aqui, como vocês podem ver Tem Essa Terremicina aqui Que é de olho, tá? Porque às vezes Os olhinhos delas Inflamam E fica doente Eu gosto de colocar Essas são muito de mole, né? Porque ela é cega de um olho Aqui já tava um contonete Que eu fiz Que eu ia fazer na limpeza Aqui é o Refresque Gel Que eu gosto de usar Num olho da Nala E das meninas Pra poder tá hidratando E aqui é uma pomada Uma Fibras Cicatrizante Excelente, tá? Que só compra também Com receita E eu deixo aqui Pra poder usar nelas Separo dos da gente, né? E tem essa latinha aqui, tá? Que é da Natura Nature Que eu peguei E aí quando abre, gente Tem vários lacinhos, tá? Todos trabalhados Como vocês podem ver Eu comprei Alguns aqui mesmo Na minha cidade Outros as meninas ganharam Que leitoras Enviaram de fora As titias delas E também Algumas Minha amiga enviou Dos Estados Unidos Trouxe pra mim Quando ela tava lá E são diversos, gente Tem agora Todos trabalhados Sabe? Assim Super chiques Lindos demais Eu amo fazer penteado Nas meninas Aqui no canal Tem diversos vídeos De penteados Vou deixar os links Todos aqui No box de informação Pra vocês irem lá E conferirem, tá? Isso daqui é uma gravatinha E ficou aqui E aí Tem um monte, gente Vários lacinhos Mas todos assim, tá? Bem trabalhados Mesmo Aqui, gente Tem um corta-avance Tá? Que é da Birbac Que é um produto Que ele contém corticoide Então tem que ter cuidado Mas ele é ótimo Pros fungos Tem esse outro produto aqui Otodem Que eu uso No ouvido Eu uso também Esse outro Otodem Que é em gotas Solução Todas oftalmológicas Tem também Essa outra pomada Aqui, o uso Que é da Orofino Também Da Otodem Tem essa pomadinha Que eu utilizo Que é a Keravit Que é nos olhos Das meninas Eu utilizo durante um tempo E para o segundo veterinário Pra poder fazer um controle Assim Das produção de lágrimas Pra não poder escorrer Ficar a região Umedecida E gerar fungos É que vocês me entendem Tem essa latinha aqui Que tá bem feia Porque o salitre Já destruiu ela Mas eu deixo somente Os elásticos Quem acompanha o canal Já sabe Que eu já indiquei aqui Que eu gosto de usar Pra amarrar Os pelinhos delas Da cabeça Então tem diversos Aqui eu compro Na cidade mesmo Pra gente Eu coloco ali Tem esse Neodex Aqui spray Que é também Parfum Tem esse potinho Aqui Que eu guardo Somente O algodão Ou Delas Tem aqui O contonete Existe o apropriado Mesmo De Dog Tapete Que foi Até esse daqui Que eu mostrei Pra vocês Mas Esse daqui Eu também utilizo De gente Tranquilamente Só você realmente Ter cuidado Como você Vai usar E tal Tem esse daqui Que é De gine oral spray De extrato de hortelã Eu gosto de utilizar Escovar os dentes Dei Às vezes Quando eu quero Na semana Meio que não escovar Eu vou e jogo Já ajuda bastante Tem esse produto Aqui que é o Furanil Que é também Ótimo Que a veterinária Indicou Pra controle Dos fungos E tal Tem esse produto Removedor De secreção ocular Tá Da RSO Que eu uso Tem esse outro produto Aqui Forganart Que mandou Tá Que é o Fitofix gel Que é na verdade Cicatrização Que é pra cicatrização De ferimentos Tá Gente Lembrando aí Que removedor Esse removedor De secreção ocular Eu gravei um vídeo Aqui pro canal Mostrando como que eu Removo das meninas Então pra quem não viu Veja aqui o link De informação Aqui o box Que vocês vão ver O link Tá Tem esse pó Aqui também Que é o pó Antipulgas Que eu gosto muito Que ele é antissético Também Muito bom Tem um preço Legal também Esse é o perfume Da Petismac Tá Que vem junto Com um kitzinho De shampoo Contador de hidratação Que eu já mostrei No instagram E aqui é um alert cozinho Que eu deixei aqui Provavelmente soltou Nas meninas E eu botei ali Que não tinha quebrado E aqui é um sorinho Tá gente Que as vezes eu preciso Pra poder fazer Alguma limpeza E aqui é meu querido Clintete gel Que é um gelzinho Que serve pra você escovar Os dentes Pingo a gota E passa entre os dentes Tá Tem vídeo aqui também No canal mostrando Aí ali Aí ali gente Eu guardo somente Tem dois tipos de laços Tipos de laços Tipos de laços Maiores e tal Aqui é um gelzinho Eu gosto de passar na mão e passar nos pelos dela Pra ficar cheirosinho Aqui é o pó atológico da Granado Pra poder retirar alguns pelos Aqui é outro pó também E aqui são os vermos furgos Verme furgos, tá? Que dá endogarde Então basicamente é isso, fica aqui no cesto Agora são os itens pra cabelo, gente Ali é a máscara de hidratação Tá? Da Royal Shower Royal Intense Care Que é uma máscara de hidratação Que eu já até mostrei aqui que eu já comprei Gente, me perdoem o barulho, não é? Porque os vizinhos estão fazendo churrasca Em festa e eu tenho que aproveitar pra poder gravar pra vocês Senão o aqui fica parado Sem conteúdo nenhum, tá? E o vídeo é caseiro Aí tem esse outro shampoo aqui que é da Bips Que é neutro, que eu amo, gente, rende muito Tá? Esse outro é da Royal Shower Que é neutralizador De odores, que é uma limpeza profunda Eu gosto de usar nas minhas, somente quando elas estão com cheirinho Assim, quando eu dou banho Eu uso, esse daqui é outro da Bips Shampoo branqueador Aqui é um shampoo já de filhotes Aqui é da Emporio Pet Um shampoo de secar em rápida Que eu usei muito, muito, muito no inverno Ali atrás tem outro shampoo da Emporio Pet Que ele é o limpeza profunda Tipo esse daqui Então é ótimo pra você neutralizar o odor daquela limpeza Esse daqui é o meu amado Clorestin da Toclin Que ele é um shampoo anti-food Que é antibacteriano de uso veterinário 500ml é ótimo Pra os cãezinhos mais peludos, né? Que sofrem realmente de fungos Esse daqui tá porque é da Petsmack Que é uma máscara reconstrutora profunda de cães e gatos Que vem no kitzinho Junto com o perfume, o óleo, o shampoo Como eu mostrei pra vocês já lá no Instagram E aqui é o shampoo, tá? Esse kit é novo Ainda nem comecei a usar Esse é o shampoo intensivo de raspa de juguá Cães e gatos também da Petsmack Você só compra infelizmente o kit Não se vende separado, tá? E aqui é o shampoo Que é o da Petssociate, tá? Que é o neutralizador de odores Que eu comprei ele, gente Lá na Cobasse Em São Paulo Lembrando que essa garrafa aqui De Coca-Cola É shampoo Aqueles potão que eu comprei de 5 litros Aí eu coloco aqui pra ficar mais leve Pra poder dar banho nelas Porque senão aquele pote ficar virando é horrível Mas são esses Os shampoos, os condicionadores e tudo mais Que elas têm, tá? Oi, filha A mamãe tá garrafando aqui Viu mostrar aqui Agora, gente Eu vou mostrar os brinquedinhos Aqui da sala Para vocês, tá? Ó Essa daqui é uma ovelhinha, tá? Aquela torta Que vem aqui dentro desse negocinho aqui Tá? Que é, gente Da Zip Pens, tá? São produtos específicos Para pet Ou seja Ele vai morder aqui E não vai estragar Esse daqui também É igual A diferença É que no caso Ele vem Ai, deixa eu pegar Passarinho Você tá vendo? Todos fazem barulho Esse daqui No caso É um Acho que é dinossauro Sei lá Ele toca assim, ó Que cara é que ama Aqui é um outro, gente Nas Zip Pens também Que vem, no caso Esses Colotes Esse cochezinho Acho que fala assim Nem sei Tem essa galinha aqui, gente Que é enorme Ó Ela toca Essa girafa aqui Foi a Tia Cessy Que enviou pra elas Nená Não gosta, Cessy Ó Não gosta, nená Não gosta Você quer, Didi? Toma, Didi Leva, Didi Aqui, gente É parecido com aquele É da mesma família Que tá lá atrás Avinala Leva Aqui É um outro Que é daquele Dali Tá? Que fica aqui dentro E Dona Chiara Já quer tirar Incrível Aqui É daquele outro Que é mais duro, gente Terrível Mas Nala Quer levar Nossa A casa vai ficar bagulsa A mãe vai matar Se eu não arrumar tudo de novo Ó Tem esse outro aqui Que é grandão Tá? Que toca A Emelyama Filha Seu cabelo Filha Como é que tá? Tô parecendo uma doida Tem essa cobra aqui, gente Ela é gigante, tá? E ela, ó Toca As meninas amam Aqui é um outro passarinho Que tá perdido E nala Quer tudo Você não pega nada, Lolinha? Gente Esse daqui É o piótipo Ele vem com essa bola Aqui dentro Esse daqui é pra pitbull, gente Pra Hot Valley Ó Quando eu tiver meu labrador Meu Golden Retrie Eu vou botar Mas mesmo assim Nala é ousada Quer levar, ó Tchau, Nala Leva E Mely tá aqui, ó Entre os brinquedos Jesus Cadê Memele? Cadê Memele? Cadê? Ó a Chiara, gente Como é que é gostosa, gente Kiki Kiki Kiarinha 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 Tá me chamando Kiarinha Kiara Essa galinha aqui Que azou E Nala tá ali, ó, gente Na luta Brincando com aquele pinguim Que tem uma bola dentro Filha Como é que você tá pegando isso E tá pegando E a gente trouxe pra mim Você vai brincar com isso daí, filha? Vai Olha o tamanho disso, filha Bizarro Ó, gente, o barulho Deixa eu continuar, gente Que olha como é que tá aqui Tudo em cima de mim Sentei no chão Do jeito que elas gostam Eu gosto de brincar com elas Que ela só quer aparecer, viu, gente Mas não tá pegando nada Mola tá ali deitada, gente Quietinha Ó, Nala, gente Levou o bim Vem pra cama Você vai tocar aí, filha? Aí é bola, filha Aquela bola da Nescau Que mamãe comprou Aqui, gente É outro, tá? As epipens E aí vem essas bolinhas Que toca Tá? Tá bem? Aí, ó Esse é um homem, gente O nome dele Acho que o nome dele é Hank Nem lembro direito E ele, gente Pelo corpinho dele todo Pera, Nala Ele toca, ó Sons diferentes Tá vendo? Ó O abdômen dele todo trabalhado Ó Tá vendo? É o namorado das meninas Ou é de Molo? É o namorado de Molo É seu namorado, bem Dá um cheiro nele, bem Ele tá te dando um cheiro Oi, Moli Como é que você tá, meu amor? Oi, Moli Aqui é um outro, gente Que tava perdido aqui também Que a Yara tira tudo Essa apresentada Ó o cabelo como tá As meninas vão achar O pessoal vai achar aqui Mamãe é toda deslaixada Coisa gostosa É Tem essa bolinha aqui, gente Só tem esse sininho aqui dentro Na lama Chegou, filha Ô, gente Como é que grava Sem olhar Sem filmar Esses troços Hein, Ná Ixi, Mely Mely tá aqui derrubando tudo E Nala Deu pra mim, filha Kiara fica olhando, gente Pra ser na madame Não brinca, não Tá farda de mamãe Ó, gente Isso daqui Agora vai ser difícil Vocês me ouvirem Minha rua E as meninas que tocando Só Jesus na casa Mas Kiki Deixou mostrar, Kiara Kiki Não tá deixando, não, gente Pera aí Deixa eu mostrar Uma baleinha, gente Aí é ultrassônico, ó Tá vendo? Ó, Fih Ó o que que a criatura Travou Minha mão Vai guerrear Deixa eu mostrar Kiara Ave Marinho Olá, gente Quem aguenta? Deixa eu mostrar Kiara Kiara Nem deixou mostrar A baleia Ave Maria Kiki Bebou, gente Tá lá mordendo Vai bregar outra coisa Tem esse bichinho aqui, ó, gente Tá? Que é outro passarinho Nala vai levar Essa galinha As meninas tão amando, né? Essa bagunça Do jeito que elas gostam Aqui é o outro bichinho, gente Que eu não sei que bicho é esse Eu sou péssima Mas é do tipo dos outros, tá? Tá uma merda Ó, gente Tem esse outro aqui Que é durão, tá? É pra cachorrão mesmo Mas já que levar Tá? Acho que é uma vaquinha, gente Né? Na vaquinha Na Ó, gente Esse daqui é outro ultrassônico, tá? E no corpo não tem nada assim Aí a cabeça aqui toca, ó Toma, Kiara Carrega, Kiara Vai Kiara ama os ultrassônicos Tem esse outro que é o pretinho, tá? Também não sei que bichinho é esse, né, gente Não deixa não, gente A gente pode mexer com nada E esse daqui, gente Foi um sim Esse daqui é Esmal Pequenino e meio Que a Ara tá doendo É pegar Ó Toca, gente Deixa eu mostrar Meu Deus do céu Tá vendo, gente? É uma gravinha Mas A Maria A gente não pode pegar nada Olha o tanto de brinquedo aí, gente Tudo aí no chão Pra vocês verem Mas sabe Só que é o que a gente pegou Toca, Kika Que lindo, filha Toca Então é isso, gente Agora eu vou jogar tudo aqui De volta aqui dentro, né Porque ninguém merece essa bagunça aqui Agora eu vou mostrar, gente O outro cantinho aqui, tá? Que tem aqui na sala O primeiro é esse daqui Que é um baiacu Ele é ultrassônico também Aná-lama Ó, Ná Ave Maria Leva, Ná Amo, gente E Melo tá tocando Que lindo, Nelly Oi Que cara que é cole Aqui, gente Acho que é um Um jacaré Toca Esse daqui Esse daqui é um ossinho, gente Que eu comprei Na clínica Quando eu levei Ele dá o chão No pet shop Olha lá, gente Deixa eu tocar, filha Ave Maria Gente, é que Ninguém pode tocar Nas coisas É um ciúme Aqui é um pinguim, gente Oi, gente Tá vendo? Ninguém pode mexer, gente É sério Elas podem estar com o brinquedo Que for Vai, Ná Leva Lindo, né, gente Uma gracinha E, ó O legal é que não faz barulho Leva, Ná Esse coloche, gente Que foi o segundo brinquedinho Que a Melo ganhou Como vocês podem ver O coitado já não tem mais olho Ó, nem toco Mas tem A Rala quer levar Aqui foi o primeiro Que a Melo ganhou A vaquinha que toca A Nala quer tudo Ah, eu preciso mostrar, gente Sujo que só, gente Mas amam, tá? Tem esse outro aqui, gente Esse é uma cobra Assim, um caso bem grandinho A Melo gosta também Esse outro, ó, gente É bem pesado Bem pesado mesmo Ná Ela me gosta Esse daqui, gente É um negócio Um chicletinho que vem Fica aqui dentro Esse negócio aqui é da Barbie Que já não tem mais nada E a menina fica mordendo Ó, como é que destrói isso Até jogar isso no lixo Tem esse outro aqui, gente Foi o primeiro Ó, como é que tá o bichinho Sufrido Né Aí tem Tem essa bolinha aqui Amarela Tem a abelhinha Que também toca Tem esse negocinho aqui Tá? Que é um porquinho Tem esse outro aqui Que é igual os outros Que toca também Aqui é uma corujinha Que é esse ursinho Com coração Peraí, Amely Tem essa mãozinha aqui Que é tipo de criança mesmo Essa bolinha, tá? Que é da Kung Warb Esse negócio aqui É de plástico Que é de criança também Que é morde Tem essa bolinha também Esse daqui também Que é um patinho Foi os primeiros itens Que a Amely ganhou Leva, Amely Aqui eu já mostrei Que é o pintinho Também um dos primeiros Que a Amely ganhou Outra bolinha aqui Que que são aqueles itens Pra praia Igual os outros O jacaré O hipopótamo Esse outro bichinho Que já tá sem cabelo Aqui é o lula É um pato É pra praia, sabe? Brincar assim Aqui é outro peixinho Aqui tem outras As porcariazinhas Aqui que elas gostam De brincar Aqui é o canudo plástico Que elas amam Ficar mordendo E aqui tá aqui Essas duas bolinhas Gente, tem cheiro De carne, tá? Próprio mesmo Pra peste Elas ficam mordendo Elas gostam bastante Isso daqui É uma balinha, né? Aqueles pra ir pra praia Ali é um caranguejo Ali é uma tartaruga Tem essa boneca aqui Que eu comprei Um bebezinho Então Esse É o segundo baldinho Que fica Aqui Na sala Tá? Espero que vocês tenham gostado Porque as meninas Gostaram De eu ter gravado Mas não gostaram De ficar mexendo Nas coisas Elas não Eu agora vou mostrar Pra vocês Que eu trouxe aqui Pra sala Esses dois Portas aqui Tá? Que eu boto as coisas De cabelo E roupinha Delas Então eu vou mostrar Para vocês Agora A primeira que eu vou mostrar É essa, gente Tá? Que aqui Como vocês podem ver Tem toalhinha Essa daqui Tem uma que eu ganhei Da bloqueira Aqui mesmo Da Bahia Aqui é uma toalhinha Da Barbie Da Cinderela Eu acho que nem dá Pra gente ver Sabe? Tem um stand de gente Aqui em cima Da gente Complicado Aqui São Algumas Blusinhas Tá? Falando Sou do titio Do Dinda E tem Sou da vovó Pera Melly Sou da mamãe Tá? São camisetinhas Gente De bebê Mesmo Aí minha mãe Recortou Que deu No caso Para elas Né? Aqui é a roupa Cirúrgica Que é no caso Quando elas foram Castradas Né? A Nali A Mel A Chiara Em breve A Mel Aqui uma calcinha Gente Tá? Tá até com absorvente Aqui Aqui Foram um dos primeiros vestidos Compramos na verdade Pra Molly Mas deu pra Mel Durante um tempo Que é uma graça Gente Compramos no pet shop Aí tem esse outro Cazaquinho aqui Que tem um capuzinho Sabe? Tipo Não é uma roupinha Vestidinho Sei lá Um macaquinho Acho Né? Tem esse vestido aqui Que é uma gracinha Lilás Né? Que dá para as meninas Esse outro Gente É uma lindeza Comprei no pet shop Da última vez também Que eu levei Mel Pra poder tosar Nem usei ainda Gente Aqui é outra calcinha Tá? Rosinha Aqui são os quatro sapatinhos Que elas têm Aqui É um vestido Que minha mãe fez Do Brasil No caso Na Copa Usar Elas já usaram Já No caso A Melly E Molha Que é outro vestido Lindo Vermelhinho Uma graça Super feminino E bem trabalhado Tem esse outro aqui Né? Que é de É... Como é que eu falo? Que é pessoal do navio E tal Ai gente Esqueci o nome Bafo caso Aí tem esse rosa aqui Que é Junina Pra festa Junina Que minha mãe Quem fez Minha mãe Arrasa Gente Quem sabe No futuro Ela não abre uma loja Vendo coisinhas Pets Tem esse outro aqui Que é o vestidinho Que no caso Foi pra mole Que é o minozinho Pro San João Aí aqui É uma sainha Que minha mãe fez Tá? Pra copa Pra quando quiser Colocar o vestidinho Né? Coloca Isso E aqui é um outro vestido Também Que é pra copa Tá? Gente Fica lindo Vocês vão ver Na copa Desse ano Eu vou mostrar Para vocês Tá? Eu agora Vou Colocar aqui As roupinhas Pra poder mostrar Pra vocês A outra caixa Tá? Né, Melly? Agora a gente Vai abrir A segunda Vasilha Tá? No caso Maletinha mesmo Que a outra Tá lá Atrás Nós olhamos Agora E aí Gente Tem essa necessaire Aqui Tá? Plástica Que eu coloquei Pra elas Quando for viajar Vou sair Colocar alguns itens Aqui dentro Aqui também É um até Da Clinique Esse daqui É da Vitória Circuit E aqui Gente São vários Elásticos Novinhos Vocês sabem Que eu gosto De prender Muito A juvinha Dessas pessoas Aqui Lindas demais De mamãe Então Eu gosto Tá? Esses daqui É da Ofra Kids Tá? Vocês encontram Na Le Biscuit E na Lojas Americanas Aqui é uma coleira azul Gente Que eu comprei Que Nem usei Usei um pouquinho Nos meninos Quando eu tive Da Melly Mas eu tô esperando Ainda meio Machinhozinha Aqui é uma tiarazinha Tá gente? A Rosa também Uma graça Tem essa Coleira aqui Que tá bem Feinha já Mas é de Mole Rosinha Tem esse Boné Gente Coisa mais linda De Princess E princesa Que é Para as meninas Tá? Perfeitinho Foi a minha amiga Que trouxe Dos Estados Unidos Mas vocês achem Tranquilamente Aí no Ebay Creio eu Aqui é um gorrozinho Tá? Para o Natal Que é um Uma presilinha Mesmo Para o cabelo Outro saquinho É de gelarte Aqui são Algumas chuchinhas Tá? Presilhas Na verdade Né? Para colocar Assim no cabelo Ó Prender Aqui gente São presilhinhas Tá? Não sei se aí Vocês vão conseguir ver Mas são Presilhinhas Que você vai colocar E vai prender No elástico Para ficar firme Tá? Esses daqui Também São presilhinhas Todas são de gente De bebê mesmo Que eu compro Tá? Aqui gente São os elásticos Específicos Aqui no caso A Shih Tzu Né? Para essa raça Assim Por causa do pelo Como vocês podem ver O desenho São aqueles elásticos Para colocar Nas chuchinhas Tá? Porque quebram Bastante Quem tem Usa Sabe do que eu estou falando Aqui é um laço Que minha mãe fez Branco Grande Gente Nesse saco Já são É Vocês sabem Aquele negocinho Coloca na cabeça Do neném Aquelas tiarinhas Pois é Compramos E a gente usa Nelas tranquilamente Sabe? E dá super certo Então Eis aí Uma das dicas Olha a loura lá Gente Pera aí Mamãe tá acabando Viu? Filha Já vai acabar Viu? Pra me brincar Margochei Tá bom? Deixa eu só Gravar o vídeo E gente São saquinhos de chucha Mesmo Tá? Que todos aí Com certeza Já conhecem Gente Não tem Segredo Assim Aqui As presilhas Gente Mais trabalhadas Tá? Mais chiques Como vocês podem ver Pra poder usar Assim No ocasião Né? Como elas tem Bastante pelo Assim na juba Então fica joia Aqui é outra Gente Cheio de strass Eu comprei Essas em São Paulo Quando eu estive lá Tem essa outra Presilha Gente Que é uma gracinha Tá? Tem essa outra Aqui Que é esverdeada Também Que você prende Aqui Mais chuchinhas Também E aqui tem Piranhas Gente Tem mais presilhinhas Tem essas daqui Que eu amo Sabe? Que prende Assim super bem A jubinha Eu vou até pegar Umas aqui Pra colocar Pra poder usar Aí aqui Tem outras Essas piranhas Que eu comprei Maiores Mas nem utilizo Porque são muito grandes E são presilhinhas De strass Que eu amo Gente Utilizo bastante Quando eu faço Penteados nelas Tá? Aí aqui tem Essas coisinhas Aqui gente Como vocês podem ver Chuchinhas Piranhas Tá? Então gente São esses Os itens Tá? Aqui Das maletinhas Delas E vamos Ficando por aqui Não é Na? Agora só Até o próximo Vídeo Gente Né Mele Em mole Que ela sumiu E gente Antes que eu me esqueça Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Esse cestinho Aqui tá Que são Alguns laços Que quem mandou Foi A tia A tia Fla Tem também Isso gente Vocês acham Ok Olha Lindos E tem Aqui Esse laço Também Que minha mulher Fez E aqui Tem algumas Piranhas Fresilhas Sabe? Pra poder Prender mesmo A julvinha Delas Xuxilhas Maiores Então Gente São Esses Mesmos Os laços Coisinhas E aí Gente Gostaram Do vídeo Não foi legal Foi bem divertido Não foi Ver as meninas A Nala Querendo o brinquedinho A Kiara A Melly Sempre querendo aparecer São as fofas Minhas queridas A Molly Também Deu a da graça Coisa que ela nunca dá Ela sai longe Porque meio que parece Que ela sabe Que é a câmera Que eu tô na mão A filmadora E meio que ela sai mesmo Porque ela não gosta Mas espero que vocês tenham gostado Eu tentei mostrar bem Falar sobre cada item E aí se ficou Qualquer dúvida É só registrar aqui Nos comentários Especialmente nos comentários Lá do post do blog Que eu respondo mais rápido Se você gostou do vídeo Não deixe de dar um joinha Pra poder divulgar Assim o nosso canal Pra poder compartilhar Também suas redes sociais Pra que outras pessoas Possam ir a conhecer também O cantinho nosso Na verdade E assim ele crescer Cada vez mais E mais Né? E se alguém tiver Alguma sugestão Alguma dica Só é comentar comigo Porque eu tô aqui Pra poder receber Pra poder gravar E fazer desse cantinho Nosso também Como vocês sabem Então dicas e sugestões Aqui na fanpage do blog Ou no próprio blog Tá bom? E se você não for inscrito No canal Não deixe de se inscrever Aqui embaixo Inclusive através Do seu login do facebook Assim você não vai mais perder Nenhuma dica Aqui do canal Seja do mundo pet Mundo feminino E por aí vai A variedade do nosso canal Está bem grande Bem abrangente Sempre eu tô trazendo Coisas novas Então a listinha Cada vez mais aumenta Que agora eu comecei A anotar tudo Só citei pra vocês Vários pedidos Então vocês começaram A me enviar Então pra não perder nada Só é se inscrever Aqui no canal Tá bom? E eu vou ficando por aqui Um beijo grande Para todos vocês Que Deus abençoe muito O final de semana De vocês Caso estejam assistindo Esse vídeo No final de semana Se for mês de semana Que o Senhor abençoe A semana de vocês Tá bom? E da família também De vocês Os amigos de todos Tá? Então até o próximo vídeo Gente Encontro vocês Aqui no canal Tá? Mas não deixe de visitar O blog Porque de forma lá Constante Eu tô liberando lá Alguma postagem lá Para vocês Tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho